Cerca de 450 pessoas participaram da largada da segunda edição do projeto Mexa-se pela Vida, promovido pelo Grupo de Apoio aos Jovens Adventistas da cidade de Tararé. O desafio foi percorrer a prova de 9 quilômetros no circuito CrossCount. Bem legal, foi bem desafiadora. O percurso é muito bonito, valorizando bem a natureza, mas a subidinha é pesada. O evento contou com representantes de 20 municípios e o apoio da Secretaria de Esportes da cidade. A ideia foi chamar a atenção da comunidade em dizer que é possível adotar hábitos saudáveis com simples atitudes. A Ação Social é um projeto do Ministério da Saúde da Igreja Adventista para oito países da América do Sul. Segundo os cardiologistas, a caminhada é um excelente exercício para manter a saúde do coração e da mente. Diminuir o estresse e a ansiedade. Trazer essas pessoas sedentárias, que através de uma caminhada elas possam estar participando, tendo uma atividade física. Um ano ela participa caminhando, outro ano ela já se estimula e vai correndo. Um efeito muito legal na sociedade. Dona Eraides, de 71 anos, moradora da região, completou e fechou a prova da caminhada. Ela é um exemplo de superação. Faço caminhada todos os dias, porque eu acho que isso é muito importante para a saúde, pela idade que tenho. E eu acho que não é só a idade não, é os jovens também. Na região sudoeste paulista, um grupo de membros adventistas criaram o projeto Run for Save. Eles apoiam os projetos de saúde da igreja e defendem a prática de hábitos saudáveis. Nosso principal enfoque é o incentivo do exercício físico e paralelamente a isso, também distribuímos uma mensagem de saúde e esperança através de material produzido pela Casa Publicadora Brasileira. O incentivo às atividades físicas devem começar bem cedo. Aqui não foi diferente com a prova de corrida para os pequenos. São simples atitudes que irão garantir melhor qualidade de vida no desenvolvimento da criança. Eu acho que o exercício é muito bom para a saúde, vou sempre continuar correndo e para mim foi maravilhoso. Eu até ajudei meu amigo ali com algumas dicas para ele também ganhar umas medalhas ali. Fernando é um atleta profissional que completou a prova em primeiro lugar, no tempo de 29 minutos. Ele sabe muito bem a importância de ter uma boa saúde. A gente sempre fala, cuidado nosso coraçãozinho, entendeu? Porque se você for fazer uma atividade física, você está livre de muitas coisas, tipo do cigarro, do álcool, são tudo coisas que prejudicam a nossa saúde. Minha vida foi uma mudança muito grande. Caiu todas as minhas taxas, né? Colesterol, triglicerídeo, minha pressão normalizou. Eu não consigo mais ficar sem fazer o exercício físico. A premiação é um momento especial de reconhecer e comemorar os melhores resultados da prova. Muito treino, disciplina e determinação para chegar no pódio. Mas o maior prêmio é investir na saúde do corpo e da mente. É muito bom, é gratificante eles incentivarem mais esportistas, né? Pessoas a aderir a essa prática de esporte que é a corrida de rua. Então é muito lindo o trabalho que eles fazem com as pessoas. Pessoas a aderir a essa prática de esporte que é o trabalho que eles fazem com as pessoas. Pessoas a aderir a essa prática de esporte que é o trabalho que eles fazem com as pessoas.